Como a gente fazer uma leitura de como pode ser a nossa corrida, muito voltada para a prova. Então a gente entender tudo que gira em torno do nosso treinamento, condição de vida naquela fase que você está, do dia que você está vivendo, da prova que está acontecendo, das condições da prova, uma coisa um pouco mais ampla. Uma meia, a meia de Buenos Aires. Eu tenho que, primeira coisa, me programar para estar, eu morando, paulista morando em São Paulo, tenho que me programar para estar no dia 25 de agosto em Buenos Aires. Isso as pessoas, acho que, queiram ou não, elas já fazem. O que acho que muita gente não faz, nossos alunos principalmente. Beleza, e nos próximos três, quatro meses eu vou conseguir treinar direitinho? E aí Legenda Adriana Zanotto